Vila Nova e Manaus. Sabia que a primeira vez que o Vila enfrentou uma equipe do Amazonas foi pela Série A do Campeonato Brasileiro? Aproveita que você já está por aqui e se inscreva no nosso canal Futebol de Goiás no YouTube e saiba todas as curiosidades sobre a história do nosso futebol. Adversários pela Série C do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Manaus já se enfrentaram por duas oportunidades e os dois jogos ficaram empatados, tanto pela Copa do Brasil como também pela Série C do Campeonato Brasileiro. O retrospecto do Vila contra times do Amazonas marca 15 jogos, com 7 vitórias coloradas, 2 vitórias dos amazonenses e 6 empates. Jogando contra equipes da região norte do país, do estado do Amazonas, o Vila marcou 29 gols e sofreu 16. A primeira vez que o Vila enfrentou uma equipe do estado do Amazonas foi em 1979, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. A curiosidade é que o Vila Nova já participou sete vezes da Série A do Campeonato Brasileiro. A última foi em 1985. Sobre o confronto contra os amazonenses, no dia 4 de novembro de 1979, o Vila venceu em Manaus o Nacional por 4 a 2. Tulica duas vezes, Uruca e Danival fizeram os gols do Vila Nova, enquanto que Bendelac despontou para o Nacional. A última vez que Vila Nova e Manaus estiveram frente a frente foi pela Série C desta temporada. Um empate 1 a 1 na primeira rodada, no dia 8 de agosto de 2020, na Arena da Amazônia. Rafael Donato fez o gol do Vila Nova, enquanto que Rodrigo Fumaça fez o gol da equipe amazonense. Em Goiânia, onde os dois times se enfrentam, já foram sete partidas entre Vila e times do Amazonas. O Vila venceu quatro, empatou dois e aconteceu ainda uma vitória de uma equipe amazonense. O Vila marcou 12 gols e sofreu quatro. Uma curiosidade é que o adversário amazonense que o Vila mais enfrentou na história é o Tufão da Colina, o São Raimundo. Os dois clubes já se enfrentaram sete vezes, com duas vitórias para cada equipe e três empates. Todos os jogos foram válidos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Saiba mais sobre a história do futebol goiano através do site futeboldegoiás.com.br.